Olá, Daniel Oliveira fala de Cristina pela primeira vez. A notícia é do website Flash, em artigo, o link deixamos na descrição do vídeo e está a dar que falar. Disse Daniel Oliveira, a decisão foi dela, posso ter as minhas opiniões, quer sobre o modo, quer sobre o método, mas não tenho nenhum estado de alma sobre isso, nem faço disso um jogo público. Acho que os espectadores e as pessoas tiraram as suas próprias conclusões. Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, abriu o coração numa entrevista à revista Boa Onda, discutindo a passagem de Cristina Ferreira pelo canal e a iminente conclusão do processo que envolve a apresentadora e a SIC. Daniel Oliveira reconheceu a importância de Cristina Ferreira na reformulação do daytime da SIC, destacando a contribuição mútua entre a apresentadora e o canal. Ao falar sobre a saída de Cristina para a TV em 2020, Daniel Oliveira enfatizou a falta de mágoa e afirmou que não tem estado de alma em relação a isso, especialmente porque o processo ainda não foi concluído. Ele ressaltou a relevância do trabalho conjunto, mencionando que a SIC foi crucial para Cristina, que afirmou que o melhor programa que fez foi no canal. Sobre o contrato com a Cristina Ferreira, Daniel Oliveira, que se encontra apenas uma vez desde a mudança da apresentadora para a TVI, durante um evento na Associação de Produtores Independentes de Televisão, o diretor de programas da SIC enfatizou a sua educação ao cumprimentar as pessoas, mesmo que sejam concorrentes. Disse, acho que foi a única circunstância em que estivemos. Sim, mas eu sou bem educado e, portanto, se vir as pessoas, cumprimento-as. Quanto à decisão de Cristina de deixar a SIC, Daniel Oliveira preferiu não fazer um jogo público sobre o assunto, indicando que a escolha foi dela e que, embora possa ter as suas opiniões sobre o modo e o método, não carrega estados de alma em torno deste assunto um espetáculo público. A entrevista ocorreu há poucas semanas da conclusão do processo que opõe a SIC a Cristina Ferreira por quebra unilateral de contrato, incluindo um pedido de indenização milionária por parte da Estação de Francisco Pinto Alsemão. A espera pela resolução continua, enquanto ambos os lados aguardam o desfecho desta fase jurídica. Muito obrigada por assistir!